Bom dia, vocês estão de visita agora na Argentina? Gostou das missões? Gostei, gostei bastante. É a primeira visita à Argentina. Mas o que você gostou daqui? Eu gostei do acolhimento, da paisagem. Eu vim do Rio Grande do Sul, do Brasil. E aí nós vim pelas missões gaúchas e viemos conhecer o outro lado, as missões daqui da Argentina. E daqui nós vamos em São Ignacio, conhecer as missões lá também. Você foi para as catedras do Gaçu? Não, não. Vão para lá ou somaticamente? Não, não. Só aqui mesmo. Talvez passar um pouquinho no Paraguai e retornar para as missões. Família e amigos, famílias e amigos. Você vai recomendar para as pessoas lá que vivem na Argentina? Sim, sim, com certeza. Com certeza. A paisagem, a cultura, que é bem parecida também com a nossa. Então é bem próxima do Rio Grande do Sul, bem parecida mesmo. E a paisagem mesmo, que é um local muito bonito. E a paisagem mesmo, que é um local muito bonito.